Doutor, uma coisa importante que eu vejo dentro da sua fala inicial é sobre o nome, a nomenclatura. Eu vejo que ainda falta, para a nossa legislação, colocar este nome, pedofilia, uma vez que a língua foi alterada, o significado da palavra foi alterado, para a atração sexual de um adulto para uma criança, em uma síntese, acrescentar pedofilia na lei. O que o senhor pensa sobre isso? É importante. Veja, no Código Penal, todos os crimes têm uma denominação própria. Enquanto que os crimes do Estatuto da Criança e Adolescente não têm denominação própria. Todos ali são denominados de crime contra criança ou adolescente. Inclusive, esses denominados crimes de pedofilia, que é uma parte do Estatuto da Criança e Adolescente, que vai tipificar todas essas condutas de fissura, de atração sexual, de interesse pornográfico por criança ou adolescente, impondo uma sanção penal, mas sem a denominação de crime de pedofilia. Alguns autores que classificam este grupo de crime como crime de pedofilia, com o objetivo de separar do crime de estupro ou estupro de vulnerável, que é um crime previsto no Código Penal. Agora, neste projeto de lei que já é aprovado pela Câmara, o que acontece? Este crime também, hoje denominado de pedofilia, mas na verdade, hoje denominado de crime contra criança ou adolescente, mas na verdade, os crimes ou o grupo de crime de pedofilia, já que o estupro de vulnerável já é considerado hediondo, esses crimes passam a ser considerados hediondo. Infelizmente, eu não tenho uma notícia boa, que é a seguinte, a lei de crimes hediondo, ela é de 1990, e em 1990, foi separado alguns crimes do Código Penal, denominado esses crimes como os crimes hediondos, ou classificado como hediondo, e na época, houve um aumento de 100% das penas. Entretanto, de 1990, até os dias atuais, nós temos a comprovação de que a lei de crimes hediondo não teve o menor impacto para diminuir esse tipo de crime. Te dou um exemplo, o crime de homicídio, em 1990, o índice de homicídio era muito menor do que é hoje. O crime de roubo, com resultado morte, que é o latrocínio, o crime de extorsão mediante sequestro, o próprio crime de estupro, que já nasceu como crime hediondo, lá em 1990, são condutas que, apesar da classificação de hediondo, apesar desse endurecimento penal e na execução penal, infelizmente, por si só, não tem o poder de inibir, ou até mesmo diminuir, esse comportamento social. Mas isso é por causa da impunidade no Brasil, certamente não. Não, não é impunidade. A lei é rigorosa desde 1990, entretanto, esse rigor na lei não impactou, como se esperava na época, numa diminuição dessa conduta. Ou seja, o mesmo deve acontecer com essa classificação agora desses crimes contra criança e adolescente sendo classificados como hediondo. Vou dizer até a situação. O crime de estupro, que nasceu hediondo lá em 1990, passou a ser hediondo em 1990, que já existia, mas quando nasceu em 8072, ele nasceu junto com ela como crime hediondo. Ele, de lá para cá, só fez aumentar. O estupro de vulnerável, que não era uma figura desconhecida até 2008, que passou a existir com essa CPI da pedofilia, o que acontece? Esse crime de estupro de vulnerável, quando ele passou a existir em 2008, já com essa característica de hediondo, infelizmente também, esta característica por si só não impactou na diminuição desse tipo de comportamento. O que tem resultado, que a gente demonstra no passado, é esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo hoje. Você entendeu? Essa divulgação para conscientizar o cidadão. Primeiro, o cidadão vítima do direito que ele tem e até da obrigação que ele tem ou do familiar da vítima de procurar a autoridade pública. Segundo, a imprensa não pode deixar isso ser esquecido. Tem que estar constantemente falando desse assunto, informando as pessoas, porque é esta informação que provoca a ação na pessoa, esta ação sim que provoca a punição e aí, eventualmente, uma diminuição desse comportamento. Pois é, não pode perguntar. Só uma pergunta. Pelo que eu entendi, então, o objetivo desse projeto de lei não é diminuir o número de crimes. Em tese, sim, mas só que na prática não tem essa eficácia. Então, não funciona. Então, será que a solução seria aumentar ainda mais? Ou isso não reflete também? É igual a si. Se nós passarmos a dar caráter de prisão perpétua para o crime de homicídio, nós vamos ter uma diminuição do crime de homicídio? Não. Não. O crime de homicídio, quando passou a ser considerado hediondo, o homicídio qualificado, lá em 1994, o que acontece? Ele fez, foi aumentar de lá para cá. Hoje, nós vivemos um índice de homicídio assustador em Belo Horizonte, um número infinitamente superior ao que tínhamos há 20 anos atrás. Você entendeu? E é um crime hediondo. A progressão de regime se dá com dois quintos. Se a pessoa primária se reincidente, a progressão de regime com três quintos, a pena é alta, é muita cadeia e, mesmo assim, infelizmente, não conseguimos diminuir esse comportamento. Mas vocês não acham, por exemplo, que as estatísticas trabalham com números. Então, a partir do momento que você traz uma informação para o público, então, as vítimas, as pessoas que foram vitimadas nesse ou naquele crime, elas começam a perceber, então, que agora elas podem ter voz, talvez até uma voz anônima, mas elas podem manifestar o seu sofrimento, manifestar aquilo que elas passaram com o infrator. É a intenção. E aí, a estatística aumenta, talvez, por causa disso, porque eu acredito, por exemplo, como o pastor Walsh falou, que o crime de pedofilia que nós estamos trabalhando muito em cima dele aqui sempre existiu. Isso é coisa antiga. Mas a mídia não relatava, porque era até, por exemplo, eu conheço histórias de países no Oriente Médio aonde isso é a coisa mais normal que tem uma criança de 10, 12, 11 anos ter relação com um adulto. E casar, inclusive. E casar, inclusive. Quer dizer, isso, por ser cultural, fica meio que camuflado. Mas a partir do momento que isso começa a ser veiculado como crime, discutido socialmente, como prejuízo para a sociedade, para a família principalmente, sobretudo, então as pessoas começam a aumentar as estatísticas no que tange às infrações, porque, então, há uma nova mentalidade. É a mentalidade, inclusive, do Brasil, até os anos 80, a idade de ser uma pessoa intocável, e por que até dos 12 ou 14 anos que o Código Penal fala demais em 14 anos, é porque até os anos 80 era a idade do início do ciclo menstrual da mulher. Sim. Quando ela deixava de ser menina e passava a ser mulher propriamente dita. Então, a lei só protegia, e tem vários dispositivos na lei protegendo a pessoa menor de 14 anos e a tendência é que todos esses dispositivos da lei penal passem para 12 anos, que é o momento agora de criança, que é o conceito agora de criança de 0 a 12 anos, mesmo porque o início do ciclo menstrual também da mulher, ele reduziu nesse tempo, em razão da alimentação, etc e tal, que era normalmente aos 14 anos, que é quando a menina passava a ser mulher e provavelmente a sua avó, a minha avó, ela casou mais ou menos nessa faixa idária, 14, 15 anos, que assim que menstruava, a família já procurava um jeito de arrumar um casamento, porque passava a ser mulher, e aí tinha o problema de poder ter relação sexual, que seria uma tragédia para a família naquela época, então acontece, é essa idade de 14 anos que agora vai ser reduzida para 12, entretanto, essa pessoa até os 12, ela é intocável e aí tem a punição em razão do crime, que mesmo, infelizmente, com a característica de hediondo, com a dificuldade na progressão de regime em caso de condenação, mesmo assim, se a imprensa não continuar discutindo esse assunto, como aconteceu com a lei Maria da Penha, a lei Maria da Penha, ela é uma lei muito fraca, olhando penalmente ou diante do processo penal, a lei Maria da Penha alterou pouquíssima coisa, mas o calor que foi feito, o interesse da imprensa é que provocou todo esse aumento da denúncia do infrator e até uma diminuição da violência doméstica. Nesse crime de pedofilia, eu vejo o seguinte, eu queria até que o senhor esclarecesse isso de uma maneira muito clara, eu estou gostando do jeito que o senhor fala, que o senhor fala de termos técnicos com uma clareza igual ao Washington, eu amo o Washington também porque ele fala de termos técnicos com clareza para o telespectador entender. Então o que acontece, como essa moça que ligou aqui, é uma situação completamente constrangedora dentro da família, acho que é das mais constrangedoras, então a família entra em um desespero, eu denuncio ou não denuncio, se denuncia, como que é o processo de denúncia, se isso a polícia vai em casa investigar, então ela corre o risco até de morte, porque como que funciona isso? O senhor acha, inclusive somando essa pergunta de como funciona, se é adequado a forma como que é feita a investigação, a proteção a quem denuncia, como que é esse esquema hoje? Infelizmente o Estado, especialmente o Estado de Minas Gerais, carece disso, em razão do contingente da Polícia Civil, a Polícia Civil, apesar do esforço que faz de ter delegacia especializada hoje para esse tipo de crime, entretanto, essas delegacias somente existem nos grandes centros, nas pequenas cidades não existem, então é preciso que o Estado também acorde para isso, para desenvolver, ou pelo menos em regiões, delegacias e policiais especializados para tratar com esse tipo de comportamento. Porque está atrelado à imprensa, a imprensa divulgou que precisamos ter um Estado eficaz que consiga pelo menos da proteção à pessoa. Proteção à pessoa, porque é uma tragédia familiar e pior, como aconteceu com essa telespectadora, a tendência, a característica natural desse tipo de crime é acontecer no âmbito familiar. Você sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? O senhor falou da redução da idade sexual para 12 anos, quer dizer que se a mulher começar a misturar com 10, daqui a pouco vai entrar um projeto de lei para baixar para 10. Então, isso é uma vergonha para a nossa nação, porque, Washington, você imagina, você está envolvido direto com o Ministério de Salve a Sua Família nesses ambientes onde são discutidos esses assuntos em relação à criança e tal. É um absurdo as pessoas, você ter, por exemplo, um Congresso Nacional na pessoa do seu presidente ali, discutindo autorizar uma criança de 12 anos ter sexo. Eu tenho um filho de 14, não entra na minha cabeça meu filho tendo sexo, isso não entra na minha cabeça. Eu tenho uma filha de 15 também, não imagino. Não dá, não dá, você entendeu? Tinha que aumentar a idade sexual, era para 18. feito.